Até como é que o Alex entrou na sua vida? Ah, eu já o conheci, ou seja, o meu primo, juro, ele está em tudo. Graças ao meu primo aconteceu muita coisa, tenho de agradecer muito. Mas ele, conhecemos nos 18 anos dele, mas aí nunca pensámos que iríamos voltar a reencontrar e muito menos estar numa relação. E depois, o ano passado, no verão, o meu primo também voltou a juntar, aliás, ele festejou o aniversário dois meses antes, porque ele nunca está cá em Portugal, e foi nessa semana em que pudemos falar, e claro, qual é que foi o tema que nós tivemos a falar o tempo todo? Negócios, não, negócios também, sucesso, e vi que ele também estava dentro disso, e que ele também já tinha um negócio também antes. Mas vocês são parecidos, é? Não, somos parecidos mentalmente, mas mesmo assim, em termos de vida saudável, eu respeito, ele não é 100% como eu, por exemplo, claro que ele se me dedica... Ele come carne? Come, eu não o critico por isso, mas... Mas eu não como carne. Eu não como carne, mas ninguém que eu conheço, não, o meu pai também não come, nem a madrasta, mas eu aceito, eu aliás, eu até digo que preferia comer carne biológica do que ir ao McDonald's, por exemplo. Acho que é um ótimo alimento, mas eu pessoalmente não o aprecio, mas acho que também... Ah, eu queria convidá-la para jantar um bife tarta, pronto, fica... Despeço, despeço. E então que companheira é este? Que namorada é este? E então acabámos por, aos poucos... E afinal você tem tempo para ter uma relação afetiva? Porque estamos os dois na mesma área, ou seja, percebemos-nos um ao outro e somos capazes, e se tivermos uma semana intensiva, priorizar sempre o negócio e não a relação. Por isso, é sempre... E achas que isso vai dar resultado? Acho, por acaso acho. Para já está a correr bem. Vamos ouvir o Alex? Ai, não. Ai, não, porquê? A sério? A sério? Vamos. Então eu vou levar hoje a jantar um bife tarta. Alice, espero que não sabes isto, e para os que não te conhecem e não sabem, és uma pessoa completamente única e incrível. A tua capacidade de ser não só um modelo, como influencer, como marketer, como businesswoman e simplesmente uma pessoa, cinco estrelas, com qualidades incríveis, que mantém-se fiel a si própria e não quer saber o que os outros dizem, ela sabe quem é. E o mais importante para mim é mesmo isso, mantém-se fiel a ti própria, tens capacidades incríveis e agora que o verdadeiro jogo começou, já sabes, play it to it. Oh, opá, juro, que bom. É tão mó ouvir isto. E é simpático. Super. E é giro. E é giro. Claro, a mim tem de ter tudo. Ou seja, não é só a parte física, tem de ser a física com a psicológica. Foi por isso que também nunca tinha encontrado ninguém. Uma vez que completam-se nos negócios, por exemplo, e têm a mesma forma de lidar com a vida, sobretudo a nível de negócios, o que é que ele lhe acrescenta? O que é que ele acrescenta? Olha, acrescenta também mais motivação, porque vejo que há realmente mais... Ele também puxa por mim, em termos de... Ele também... Ele sabe mais do que eu em sales, em tudo isso, eu aprendo com ele. Ele completa-me muito nesse sentido. E também o equilíbrio. Eu acho que ele também me equilibra no sentido de também abrir esta nova porta, que é o amor, que... O amor. O amor. Como é que é? Como é que é? Sente-se apaixonada? Sim. Nunca havia experimentado. Mas nunca tinha tido tempo para se dar ao luxo de amar, de se apaixonar. Sim, sim. E então? Esta é uma descoberta maravilhosa. Sim. Está engraçado. É bom a conhecer. Sente borboletas? Não estou bem. Por acaso, agora não. Mas já sentiu. Ah, isto está em traspas, claro. Sim. Isto é uma expressão muito básica. Sim. Ah, eu estou a falar assim. O que é que ele achou? Sim. O que é que ele achou da sua entrada num reality show? Ele, olha, como ele me compreende tão bem, para já ele não estava surpreendido. Ele até já tinha assistido uma conversa de que eu tinha de entrar num reality show. Porque ele achava que você tinha perfil. Sim, que eu tinha perfil. E quando eu disse, como nós somos parceiros de negócios, sabe que isto vai-me beneficiá-lo de qualquer das maneiras. O meu sucesso é o sucesso dele e vice-versa. Por isso, ele aceitou, claro, que ia ser um bocado difícil para nós. Competitiva, pragmática, calculista. Sim. Exato. E pronto. E gostou da participação? Ele gostou da participação? Ainda não tivemos muito tempo a falar, porque isto agora... Quer dizer, já ligámos, mas ainda não o falámos mesmo. Eu agora vou lá ao lado de visitá-lo. Ele vive onde? Agora está na Holanda. Antes estava em Londres e agora mudou-se para a Holanda. Ah, isto vai durar muitos anos. Porque assim... Não dá para se cansar um do outro. É isso.